E acabou a água, toma banho de leite De leite Onde a gente vai parar, né mano? Onde a gente vai parar essa música, né? Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi seu dia? Como é que foi sua semana até agora? Foi bem? Hoje eu queria fazer um vídeo diferente com vocês Hoje eu quero fazer um bate-papo, uma conversa, sabe? Um papo mais íntimo Não é nada disso, tá? Para de safadeza Eu sou um rapaz compromissado, um rapaz casado Toma vergonha na sua cara Hoje eu queria fazer um vídeo de perguntas e respostas Eu pedi para as pessoas deixarem perguntas na aba comunidade do YouTube Se você não sabe, existe uma área no YouTube chamada comunidade E é lá que o produtor de conteúdo coloca perguntas, enquetes, vídeos antecipados para os membros Passa na aba comunidade do YouTube Eu também pedi para o pessoal deixar perguntas no meu Instagram Então eu selecionei algumas perguntas aqui para responder Não vai ser um vídeo com muita edição Não vai ser um vídeo para... Eu não estou interessado em fazer você rir Eu estou interessado em conversar Bater um papo mesmo, tipo hora do café Conversando aqui, é isso aqui, tá? Se você quer um vídeo para rir Veja o vídeo de segunda O de segunda foi muito bom Recomendo, ó O card está aqui, ó Assista esse vídeo que está muito bom, ok? Vamos ver as perguntas E vamos ver o que sai daqui Primeira pergunta Essa ideia não é minha, né? Eu preciso dizer que essa ideia... Outros youtubers do Brasil já fizeram isso E eu também já vi esse formato de vídeo em outros países, né? Então assim, eu não inventei essa ideia O que eu tenho feito é dar o meu toque É mostrar um pouco da minha habilidade musical O meu objetivo ali é misturar a zoeira, a brincadeira com coisa séria Fazer um refrão que fique na cabeça Eu sempre me preocupo muito com isso Eu quero um refrão que fique na cabeça das pessoas E claro, conseguir views com isso Mas ao mesmo tempo Eu tenho me preocupado com outra coisa Eu vou tentar falar rápido sobre isso Mas esse é um assunto que eu demoraria mais Eu tenho percebido que é um fenômeno mundial Youtubers que eu considero como bem-sucedidos Já estabelecidos no cenário do YouTube Eles têm desanimado Têm desanimado, têm desistido do YouTube Alguns têm migrado para outras plataformas Outros têm mudado completamente o seu direcionamento Outros têm produzido muito, muito pouco Diminuíram muito a quantidade de vídeos Vou dar exemplos, tá? O Casey Nesta O Gusta Stockler O próprio Luba Quase caí no celular aqui O próprio Luba Isso me preocupa um pouco Porque essas são pessoas São produtores de conteúdos Que fazem diferença, sabe? Eles trazem um diferencial Pela personalidade deles Eu não estou nem falando só pelo conteúdo Que às vezes o conteúdo É similar em canais diferentes Mas é um toque É um jeito de olhar Que é muito deles E além disso A qualidade é alta E aí Quando você vê Esses YouTubers Que produzem material Com alta qualidade Desanimando A tendência do YouTube É a qualidade geral Eu posso estar falando muita besteira Mas é uma impressão minha, tá? A qualidade geral Dá uma diminuída O que eu quero dizer com isso? Parece que às vezes Quando você vê um canal Você já viu quase todos E aí não tem muito Aquele tipo Aquele material Que salta os olhos Ou que diferencia Muito um canal do outro Não estou nem falando Que isso é ruim São diferentes estratégias Para alcançar o público Mas Eu tenho feito materiais Que são muito parecidos Com materiais de outros canais E ok Eu gosto de fazer isso Eu me divirto muito Mas é pouco Eu sinto que eu consigo fazer mais E eu quero mais do que isso Eu quero inspirar pessoas A produzirem materiais De mais qualidade A produzirem materiais Que vai demorar Mais do que meia hora Para gravar É um material Que demanda um pouco mais De tempo De raciocínio Talvez uma equipe Mas eu também compreendo Que Do jeito que o YouTube Está posto Que o algoritmo 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 Que o algoritmo do YouTube Está posto Isso desmotiva Então eu consigo entender Os youtubers Desistindo Desanimando Mas eu quero ser Essa pessoa Que inspira Essa galera A não desanimar Eu quero ser Quando que eu vou ficar feliz Quando um gusta Estocolor fala assim Caramba Estou animado Para voltar a produzir Coisa de alto nível Manda que o gusto É muito bom Quando a comunidade Do YouTube Estiver empenhada Além da quantidade Também estiver empenhada Na qualidade Do material Que se posta Claro que existem Pontos fora da curva Como por exemplo O Lucas Inutilismo Cara ele é muito bom Ele produz o material Quando ele solta O negócio musical Cara é incrível Então eu quero ser Essa pessoa Eu quero ser Essa pessoa Que inspira os outros Nossa virei coach Nossa virei coach Faz meu curso Jessica Silva Dos quadros novos Que você está criando Qual tem gostado mais? Ah mano Eu gosto muito Do OMMV E eu tenho um carinho Muito especial Pelo Cantando Tweets Porque o Cantando Tweets Ele me desafia Ele me desafia Começa com uma ideia Simples Vai crescendo Crescendo Quando eu vejo Já estou com gente Para me ajudar a filmar Já tem que ter luz Já tem Isso oxigena a cabeça Isso ajuda O canal a pulsar Trazer coisa nova Pergunta do Sad Forever Como se sente Sendo reconhecido Por pessoas Que são muito famosas Pelo seu trabalho excelente Puxa Primeiro muito obrigado Por dizer que meu trabalho É excelente Segundo É estranho Eu me sinto muito feliz Muito feliz Mas é estranho Quando você posta uma música Com tweets de uma pessoa E a pessoa vem aqui comentar Esse é o objetivo Claro Mas eu nunca acho Que eu vou conseguir Não sei se vocês entendem Mas eu sempre acho Que não Não vai dar certo E aí quando eu vejo Nilce Comentando Compartilhando No Twitter Eu Eu não sei muito bem Como reagir Quando eu vejo O Ted reagindo No YouTube Quando eu vejo O Michael Kister Comentando No vídeo Dos tweets Da música Dos tweets dele Cara Isso me deixa É uma mistura Eu fico muito satisfeito Muito satisfeito Sinal que o objetivo Tá sendo alcançado Mas ao mesmo tempo Eu fico Eu não sei muito bem Como reagir não Não sei não Pergunta da Yamete Você está satisfeito Com a quantidade De pessoas Que vêem seus vídeos Ou você esperava Mais de nós KKK Te amo Então Que pergunta muito boa Muito obrigado Pela pergunta Eu venho de um histórico Nesse canal De alguns vídeos Que já viralizaram muito Que já bombaram muito Mas eu não me identifico Com o material Que eu produzia Não me identifico mesmo Quase todos foram tirados Do ar Ou então colocados Como exclusivo Para membros Porque os membros Acompanham Esse canal Desde 2016 2017 Então eles Eles querem ter acesso A esse material E eu deixo Como vídeo Como vídeo exclusivo Para eles Sem problema nenhum Mas eu não produzo Mais esse tipo de vídeo E o que eu quero dizer Com isso Eu quero dizer Que eu juntei Um público aqui Que estava acostumado A um determinado tema A uma determinada forma De falar Quando eu faço Uma mudança De tema E também Uma mudança De direcionamento Dos vídeos Eu acabo Desagradando um pouco Esse público Que está aqui Há muito tempo Eu sei que eu acabo Desagradando E a culpa é minha Porque eu sei O que esse público quer Eu sei Que eles querem Que eu produza Materiais Como eu produzi No passado Mas eu não vou Mais produzir Esse tipo de material Então o que acontece Quando eu posto Um vídeo novo Tipo Tweets do Michael Kister Ou Letícia Versão rock Eu sei Que o meu público Mais antigo Não gostou Daquele vídeo Está evidente Não só pelos números Dos comentários Inclusive ofensivos Eu sei disso E esse público Quer que eu produza As coisas que eu produzia Lá em 2016 2017 Só que eu não quero Mais fazer isso E aí como é que eu faço Eu vou seguir o que? Eu vou me tornar Um escravo Da pressão Do que os outros Esperam de mim Ou eu vou ser eu mesmo E fazer o que eu quero fazer O que eu tenho vontade De fazer A partir do momento Em que eu paro De sentir prazer Em produzir vídeos E fico escravo Da opinião dos outros Não faz sentido Eu continuar produzindo Então eu Voltando a pergunta Eu fico um pouco frustrado Quando eu vejo O número de visualizações Do material Que eu posto Comparando com o que era Antigamente Mas eu entendo Que a culpa é minha E é uma escolha Que eu estou fazendo Consciente Eu não vou me submeter A pressões externas Pra agradar Uma galera Que eu sei Que daqui a pouco Eu não vou ter Mais ânimo De produzir E eu vou desanimar Eu vou desistir De tudo isso Então respondendo Eu adoraria Que tivesse mais views Mas tudo bem Eu entendo Que eu estou vivendo Um momento de transição De dois anos pra cá E é consciente Eu sei que isso Está acontecendo E eu não tenho Outra forma de agir Eu não vou Não vou ser falso Pra agradar a galera E ganhar mais dinheiro Eu não vou fazer isso Eu espero que vocês tenham entendido Eu não quis em momento algum Ser arrogante Por favor Espero que vocês tenham entendido O que eu quis dizer Pergunta da Ana Ehler Qual era você mais gosta Era do tipo assim Ou do Franklin Medrado Ah que pergunta difícil Ana Não faz isso não Cara não dá Porque a era do tipo assim Que foi o início do canal Cara Eu me diverti muito Eu não posso dizer Que eu não gostei Eu não consigo nem comparar Eu vou dizer Que eu gosto mais Desse momento atual Porque sou eu Dizendo do momento atual Mas cara não dá Eu não consigo Eu não consigo separar O tipo assim Fez muita coisa na minha vida Me mudou Me ajudou A mudar muita coisa E eu fico muito satisfeito Por ter vivido essa história No canal Com vocês Muito satisfeito Pergunta do Tur Costa Quando você finalmente Vai ganhar seu 1 milhão Ih Em sua opinião Ou meta Eu não faço a menor ideia Eu já até parei de pensar nisso Eu nem coloco mais meta João Vitor GM Como você se vê Daqui a 10 anos Eita Daqui a 10 anos Eu não sei nem se eu me vejo No Brasil Eu não sei nem se eu me vejo Eu não sei Se você fizesse a pergunta Antes da pandemia Eu conseguiria te responder Mas depois da pandemia Se eu estiver vivo Eu estou feliz É meus amigos É meus amigos Eu não sei vocês Mas essa pandemia Teve um efeito Devastador Nos meus planos A longo prazo A curto prazo Não Mas a longo prazo Essa pandemia Sacudiu tudo Então eu também Não consigo te responder isso Pergunta Canal Fantástica Madria Oficial O que você mais detesta Que façam com você Eu não gosto De ser controlado Eu não gosto Que as pessoas Nas redes sociais Ou nas relações Reais mesmo Físicas Eu não gosto De ninguém Que quer controlar Meu comportamento Que quer controlar Minha forma de falar Eu acredito muito No diálogo E acredito Pouquíssimo Do poder de mudança A partir do controle Exterior Então Eu não suporto Que façam isso Pergunta da Cate Fernanda Já teve depressão? Não Nunca tive depressão Nunca Nunca passei Nem perto De algo Como uma depressão Inclusive Já tive Dificuldades De entender Só passei A entender Que o negócio É mais sério Do que eu imaginava Quando eu vi Pessoas próximas Enfrentando Esse Grande monstro Graças a Deus Não tive depressão E assim Me compadeço Muito De quem passa Por isso Consigo Consigo Entender A barra Que isso é Pergunta do Wendel Patterson Você é careca? Olha isso Mano Olha isso Essa pergunta Não sou careca Não sou careca Essa pergunta Vem por causa Do pessoal Lá da Twitch Tem live na Twitch Todo dia Se você não sabe Todo dia Inclusive hoje Tem live na Twitch Sete horas da noite E o pessoal Faz toda sexta-feira É dia de meme E o pessoal Faz meme Cismando que eu sou careca Cismando que eu sou nudista Eu não sei de onde Cismando que eu vou no banheiro Quatro, cinco vezes por dia Eu não sei de onde As pessoas tiram isso O pessoal precisa De tratamento psicológico Não Não sou careca Não Pergunta da Luana Mendonça Já gravou vídeos Em que estava triste Mas teve que manter a postura Eita Já Já No ano passado Especificamente Foi um ano muito difícil E eu recebo muitas mensagens De pessoas dizendo Como que eu ajudo Essas pessoas No dia a dia Deixar o dia mais animado A sair do processo De depressão A reunir a família Para assistir um vídeo Mas no ano passado Eu precisei de vocês No ano passado Gravar vídeos E postar vídeos Me ajudou A ficar são Então Foi a primeira vez E eu já falei isso No finalzinho do ano passado Foi a primeira vez Em que A relação Não foi daqui Para aí Mas foi daí Para cá No sentido de Eu preciso de vocês E assim Eu tenho plena consciência Que eu finalizei o ano De maneira Minimamente Ok Saudável Porque vocês me acompanharam Então Ano passado Eu gravei alguns vídeos Mal Bem mal Mas Esse ano Não sei o que aconteceu De janeiro para cá Mas parece que vem um treco Pei Estou bem Mano Esse ano Estou bem melhor Bem melhor Talvez seja O próprio Talvez seja A própria ideia Da pandemia Tipo É isso Supera Tamo na merda Ferrado Ferrado e meio E é isso Ok meus amigos Esse foi o vídeo De perguntas e respostas Eu pretendo fazer Mais vídeos assim Porque de tempo em tempo Eu gosto de conversar Com vocês Sentir o clima Do que vocês esperam E também poder me justificar O que eu tenho feito Por que eu tenho feito Enfim Beijo para vocês Se você quiser me seguir Hoje Hoje ainda Sete horas da noite Tem live na Twitch Passa lá na Twitch A gente bate um papo A gente conversa Hoje tem jogo É game E é isso meus amigos Um beijo para vocês E amanhã tem vídeo Para você morrer de rir Amanhã É uma risadaria só Ficou horrível isso Eu sei Beijo gente Fui